E novamente um cemitério em Pato Branco é alvo de furto e vandalismo, desta vez no bairro Bortote. Seu divonzir Brusque conta que não é a primeira vez que vândalos atacam o jazigo de sua família. Sábado eu vim aqui e me deparei com isso daqui, que tiraram toda a estrutura de alumínio, os vidros inclusive, tinha fechadura. E eu fiquei indignado, porque é pela terceira vez já que fazem vandalismo aqui. Primeiro quebraram os vidros, agora pela terceira vez, inclusive além de levar os vidros, levaram a estrutura de alumínio que amparava os vidros. O ato contra o patrimônio da família foi registrado em boletim de ocorrência. Ele espera que algo possa ser feito com o intuito de inibir a prática. Alguém tem que tomar uma providência, porque não é só a minha capela que está sendo lançada, mas tem outras mais que um pedreiro, inclusive, que me falou que tem mais capelas que estão sendo danificadas aqui. A estrutura de alumínio no jazigo pode ser o principal objeto de desejo dos criminosos. Eu acho que é a moldura de alumínio mais, porque daí eles têm o receptor. Eu acho assim, a pessoa que compra esse tipo de coisa, né? Ele não é um ser humano, porque ele sabe que aqui nesse local, aqui é um campo santo, onde são depositados os corpos das pessoas que nós amamos e que já partiram. Então, eles deviam ter consciência que de algum lugar está vindo isso e provavelmente essa pessoa que está receptando esse material, comprando, ele deve saber que é uma coisa ilícita. O responsável pela manutenção dos cemitérios do município patobranquense conta que a prefeitura deverá realizar investimentos na segurança, como, por exemplo, câmeras de monitoramento. A gente fica triste, mas a gente já alerta. Vai até a delegacia, registra um boletim de ocorrência. A gente está trabalhando em cima também com o prefeito Cantu, está na parte de licitação as câmeras para inibir um pouco o sistema e para dar mais segurança, principalmente, para quem tem o seu patrimônio aqui. Eu digo patrimônio, porque a capela é patrimônio da família, né? Mês de outubro é um mês importante. Algumas situações devem ser realizadas agora neste mês, não sendo mais permitidas depois de um prazo estipulado pela chefia de manutenção dos cemitérios aqui de Pato Branco. A celebração de finados está marcada para 2 de novembro. E até dia 28 deste mês, as famílias têm para fazer pequenas obras, pintura e tudo. No dia 28 até dia 1º, a gente deixa para o pessoal que vem fazer limpeza, né? Lavar, deixar tudo preparado para dia de finados. As estruturas dos cemitérios do município passam por alguma reforma? Nós temos uma reforma, principalmente no cemitério São Bugaro, a gente está fazendo o muro, já começou a reforma. Temos umas obras para fazer no Portal do Céu. Eu acho que até dia de finado não vai estar pronto, mas a gente vai fazer o possível para dar uma condição melhor para o pessoal que vem neste dia para visitar os seus entes queridos que estão sepultados ali.